Agora nesse grito, certo? Põe um trap aí no grito! Põe! 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 Nós vamos colocar um trap pra nós puxar um grito que a gente sempre puxa né? Ai! É isso! Põe o flé! 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 Satisfação! Vem! 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 Faz a põe! Põe o flé! 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 Ó! Pode crer mano, isso é estudante! Rua! Minha quadrilha! Mata esse cara no trap! Eu to matando trap! Que minha mente é minha armadilha! Sabe meu mano? Quase nos versos! Nem é junina e não já tem a quadrilha! Vou dar-se o resto! Que eu vou sair! Mesmo sem a polinha mas de cabeça erguida! De cabeça erguida! Assim que eu gosto de ver sabe a rima é dolorosa! Assim que eu gosto de ver no primeiro já tá aceitando a sua derrota! Tem mais uma! Tem mais uma! Aê! 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 Não é sua mente! Vou te explicar fazendo ficalia que a rima é louca! Não é sua mente que é sua armadilha! É a sua boca! Ah, na verdade não, é a boca Tá vendo que agora o hip hop é meu desejo Mano, eu represento todas as minas Só que você não é Carolina, mas é Jesus Isso é seu quarto de despejo Sabe que agora você não tem postura Antes de vir batalhar comigo Você só faz rimas enquanto eu faço literatura Olha esse cara que é rima Não, não, você tá ligado que eu vou rimando Mano, pra mim você é capacho Você é capacho Acabei ser erguida, mas moral tá lá embaixo Sabe que eu vou rimando Mano, tá ligado que agora arrumou treta Você representa as minas da hora, amigão Você tem vila por acaso, tem buceta Mano, moral, esse é o verso Não tem desculpa, não carrega culpa A minha mente é minha armadilha A minha boca é a sua E você tá ligado que você se pode Isso é hip hop, essa é a sessão Você tá ligado, falei em quesito de rima Você tá ligado, meu mano, agora nem apelar pra gastação Calma, calma Sabe que eu cheguei e faço um improvisado Eu sei que eu sou apaixonante Só que eu tenho um namorado Será? Faça aqui de coração Porque meu mano, você vai virar de coração Porque sua cabeça vai parar no caixão Na verdade não para no caixão Porque hoje que vai ser o seu velório Hoje eu vi tacar tanto fogo em você Esquece o enterro pra você no crematório Sabe que agora eu acabo contigo sem heresia Na verdade você é só um idiota Por isso suas rimas ainda são vazias Você quer tacar o fogo, mano? Cala a boca Por acaso você nunca aqui faz uma rima Engraçado, ele tacar o fogo Eu sou Fire, você quer apagar fogo com gasolina? Tio É isso, família Tamo junto, caralho Aê, família Primeiro audições da Capocan Aê, pro ordem de rima Vota quem você mais gostou, Sérgio Quem gostou das rimas do Dreis O inverso faz muito barulho Quem gostou das rimas do Fire E da Jualtão faz muito barulho O zero Jualtão E quem perdeu esse celular aqui, ó Cama da Jack Daniels Isso, caralho Cama da Jack Daniels Vesteu nele É isso, irmão Aê, um a zero Jualtão e Fire, certo? Viu, viu, viu Viu, 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 viu Viu, 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 viu Viu, viu, viu Viu, 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 viu Viu, 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 viu Aquele flow, aquele flow, aquele flow Traz pelo vídeo pra fazer aquele flow Traz pelo vídeo pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Cê vai entrar em um bar Viu, viu, viu aqui você não entende. Sabe o que eu vou te falando? Faça a cabeça ali mano, rimando aqui esses caras aqui na disciplina. Você não representa nem os seus parceiros, você acha mesmo que você vai representar as mina? Você falou que você apressa, então não se apresse. Calma, você tem que fazer a prece, tá ligado e não se esquece que nós é o chefe, abaixa a cabeça e obedece. Tá ligado logo eu faço, o meu verso agora, diferença é no pitiful e less, ó, vou fazendo os versos. Vixe o que, quando eu calo a outra rima não sei ficar quieto. Vixe, você cala a boca né mano? Que rima manjada. Baixa a cabeça e obedece. Machista, nós mata logo na paulada, Otávio, que é o que eu faço? Que é sem suporte? Sua mente tá virando armadilha, sua boca tá virando um gatilho pra morte. Primeiramente é muito importante, todas as mina tá no microfone, claro que eu represento as mina, afinal a mulher me ensinou a ser homem. Então respeito, onde cê deita, tá vendo que agora cê não tem literatura? Por isso que hoje nessa batalha, minha amiga, cê sabe que hoje eu faço a sua própria sepultura. Eu acho mó engraça desses caras, faça o Fistali que é que eu seguro a fé, porque pra respeitar outras mina na batalha, você tem que incita a outra mulher. Vou te explicar um bagulho meu parceiro, faça o Fistali, eu te mato e depois eu abro um champanhe. Por quê? Cê acha que os caras aqui estupram? Cê acha que esses caras não tem mãe? Ó, ó, bem mais sim, podia ser a minha, podia ser a dele, mas cê tá ligado meu parceiro, eu vou fazendo meus versos pra quebrar todas essas paredes. Essa é a sessão, cê tá ligado, né? É papo de machismo e eu vou além. Tipo cumbica, tipo inocope e sem, cala a boca, abaixa a cabeça cê também. Eu não baixo a cabeça seu merda, você é um merda tio. Cê tá ligado que eu mando o papo que agora eu vou lá, meu. Ah, na moral, na moral, cê tá ligado que eu faço a rima que agora aqui é linda. Mano, cê quer cuspir no prato que comer a mesma coisa que cagar e glenmar. Eu realmente não entendo a sua dor, só que eu lembro quando eu tava no nordeste, lembro que minha prima, meu parceiro, ela era Rastafari, espancaram e ainda cortaram os dreads. Então, eu compartilho da mesma dor, sem ca... Ô, quando eu faço freestyle, eu não tô te oprimido, igual a você, eu também sou um vingador. Perseiro! 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 E aí, quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Pera aí, Peixão. Você vai em casa. Pedri, pera aí. Peixão, vou carregar só a caixinha. Pera aí, nego. Segura aí. Vamos trocar a caixinha. Não, carregar, nego. Cadê a merda? Que perda? Ai, porra. Aí, família, alguém tem água pra fortalecer? Tem maldade? Ô, Jota, como? É lucro. Tem que ser facial. É, olha aí. Você tá com a cor. Puta, eu não tô tendo não. Aí, família, alguém tem uma garrafa de água aí pra salvar pro mano aqui? É humildade? É uma garrafa, só um gole, tá ligado? É uma garrafa, tá ligado? É uma garrafa, tá ligado? Vamos só dar um espaço aqui, família. Por favor. Aí, o maluco tá com a garrafa e achei. Aí, serve a cerveja? Quer beber a cerveja? Quer beber a cerveja? Serve, serve. E aí, alguma água aí, família? A cerveja é foda, hein? E aí, família, ninguém tem água pra fortalecer? E aí? Não, só um red. Tá bom, tá bom. Tá suave. Bora. E aí, bebão água, cachorro. Você é louco? Você é louco? É mesmo? Vamos se tratar, né, família? Pra cagar garrafinha com vocês. Sim, não bate aí. Não bate aí. Não bate aí. Amém, mano? Amém. Amém. Amém, mano. Amém, mano. Vem, vem. Vem, vem. Porra, caralho. Vem, porra aí. Sustentou, caralho. Levanta a mão porra, porque esse bitch é do caralho, tio. Vai. Vem, vem, vem. Uou, 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 uou. Ei, 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 ei. Você falou que você sentiu. No verso, você é um comédia. Você não sentiu a dor da mina, porque você não é ela. Você é só um comédia. Você é só um comédia. Que não sentiu o que ela sentiu e quer surfar na tragédia. Na verdade, eu não sofro na tragédia. Porque se você não sabe, isso vai além das matérias. Sabe por quê? Eu sou de comunidade. Se uma mulher sofre, também é nossa realidade. Aê. Você não entende. Sem caô... Aê. Primeiramente você chega, aqui eu vou te falar. Pra querer ser MC, você aprende a contar. Mas você sabe o que eu faço? No compromisso, você é rimador. No máximo seis. Eu sou um rimador sim. E também sou um ativista. Sou do tempo da matriz. Da geração liricista. Aê. No sapatinho. Você é da zona leste. Então aprende um pouquinho. Aprendo um pouquinho. Faço o verso que aciona. Tô aqui te espancando e trazendo a minha zona. Tio, faço o que sale aqui. Cê se esqueça. A zona é só esses pensamentos de bosta na sua cabeça. Não é na minha cabeça. Esse é o conteúdo. Fala da quebrada. Sei na rima que eu derrubo. Aê. Cê sabe aqui na moral. Sinceramente aqui você não tem potencial. Tu tem um potencial. Sabe o que ver sua flora. Cê não tem potencial. Como o T-Stank até agora. Tio, isso que cê não pega. Fazendo o freestyle mano. Você sabe que você é a meta. Na verdade você não espancou. Na verdade você tá tentando. Porque eu sou muito mais insano. Esse é o holocausto urbano. Aê. O Free é o amor e o ódio. Conheça a Dinadi. Aê. Eu conheço a Dinadi. Faço o meu freestyle. Tô rimando até o Free. Primeiro cê respeita. Você sabe que eu vou explicar. Cala sua boca. Espera a minha vez de rir. Mano. Eu já esperava essa mina. Te enrola igual o Scalifa. Você nunca representa com Latifa. Aê. Tá vendo que hoje eu prospero. Essa batalha já era pra ser dois a zero. Era pra ser dois a zero. Olha o que cê tá falando. Nessas ideias eu sei que o humano tá chapando. Você não bola. Sabe que eu faço o que é bom. Cê só não embola suas rimas. Porque cê não tem o dom. O meu parceiro tá chapando. Desculpa. Deve ser verdade. Pra encarar sua rima não tem sobriedade. Aê. Na sinceridade. Pra aguentar essa bosta tem que fugir da realidade. Aê. Na verdade. Aê. Caio. Eu não sei saiu cara. Eu sei lá. Você. Aê. 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 Família. Essa é a final. Terceiro round não tem mais o que fazer então mano. Energia total. Suprema. Master. Super. Na hora da porra da votação caralho. Porque vocês. Segundo os comentários lá são a melhor plateia do Brasil certo? Então vamo lá, ae, quem gostou das rimas da Jualtão faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pras rimas do Drei Puta que pariu, só segura um minuto, tá ligado, esse menor aqui parça Ele foi lá pro Nordeste e ele tá com nóis já vai fazer uns 6, 7 anos Ganhou matriz pra caralho, ficou lá no Nordeste, se esforçou e voltou rimando pra caralho Semana passada perdeu na primeira fase e hoje foi campeão, barulho, fudei pro Inverso aí Mais ae, mais ae, mais ae, mais ae, mais ae, máximo respeito, mais barulho, mais ainda Porque tem mina na cultura, a gente tem representatividade, é a gente também Calma aí, mais uma coisa mano, no começo eu falei lá que os campeões iam ter uma vaga no torneio da Besola Só que esses moleque é cria da casa de lá, então mano, vocês tem vaga garantida nesse torneio E aí ó, lembrando que vocês ganharam uma produção da Decma junto da empresa Zona do carro, família É isso, ganharam 50 conto cada vez também, chefe Mostra o placa